Valeu na ação, tamo aí Em São Paulo A japonesa longa no destino a morar de São Paulo Gatinhas, punk, o Jake Young de São Paulo Na grande cidade me realiza Morando num BNH Na periferia, a fábrica escurece o dia Não vá se incomodar com a fauna urbana De São Paulo, de São Paulo Partais baratas, ratos na rota De São Paulo E pra você, criança, muita diversão E Paulo e São Paulo Tomar um banho no dia Ouvir TV Na grande cidade me realiza Morando num BNH Na periferia, a fábrica escurece o dia Chora menino, freguesia do ó Garandiru manda aqui